Jornal da Manhã 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 forma possível, galerinha. E ó, continua participando comigo, manda a mensagem pra cá, 035 9 99 79 58 25, porque hoje é véspera de feriado e eu quero saber de você o que é o melhor de um feriado numa sexta-feira, galerinha. Ai, mal, mal, você vai fazer o que de bom nesse feriado. Tá bom que você consegue beber mais, descansar mais, dormir mais, causar mais. Você vai fazer isso? Você vai fazer? Ah, entendi. E essa chubarada, galera? Com certeza aqui em Porto de Caldas, hoje começou bem chuvoso, mas já tá dando aquela esquentadinha, tá calor pra todo lado. Você é do sul de Minas, você é do interior de São Paulo, vem comigo, tá? Até três horas da tarde, eu amando a Negrini e faço companhia pra você. Continua mandando mensagem aqui no 035 9 99 79 5825. Vocês já querem saber como que vai ser a previsão do tempo pra esse final de semana? Pra esse feriadão prolongado, muita gente já foi viajar, né? Muita gente tá pra praia, muita gente também foi aí pra outros lugares daquela descansada, pra sítios, pra chácaras. Então aproveita, tá galerinha? Mas ó, tem áreas de instabilidade formadas pelo calor e a umidade do ar elevada. Vão provocar muita chuva sobre a maioria aí do país, tá? Aqui na nossa região também Sudeste vai ter algumas pancadas de chuva, a formação de um forte sistema de baixa pressão atmosférica, aumenta as condições para chuva na região Sudeste. Então com certeza vamos ter aí algumas pancadinhas de chuva pelo Brasil, mas vai tá muito calor, tá? Áreas de instabilidade aqui na nossa região, né? Nossa religião não, na nossa região, tá? Vão predominar sobre a região Sudeste durante o fim de semana prolongado aí do dia 15 de novembro, deixando a maior parte da região com muita nebulosidade e condições para chuva até de forte intensidade. Nas praias, além de chuva, há preocupação com o vento forte e mar agitado, tá? Então na sexta-feira amanhã o tempo fica muito instável, com chuva a qualquer hora e risco de chuva forte no estado de São Paulo também, aqui no sul de Minas, na zona da Mata, Grande Belo Horizonte e no estado do Rio de Janeiro, incluindo a cidade do Rio. Então aproveitem esse feriado, aí vai dar pra dar uma descansadinha, mas é chuvoso, viu? Mal, mal, bem chuvoso. E galerinha, como que vocês estão animados para esse feriadão, ó? Gente, eu vou contar um segredo pra vocês, vocês sabem que o ano de 2020 nós vamos ter nove feriados prolongados, tá? Eu já tô assim, ó, mirando em 2020. Sensacional, nove feriados prolongados, é a melhor coisa dessa vida que a gente pode saber, que dá pra você, né, emendar, fazer aquelas viagens, encontrar aí seus familiares, dar vários rolezinhos. Mal, mal, então, 2019, assim, a maior que o feriado foi sábado, domingo, não deu pra gente aproveitar muito. Quase que a gente morreu, né? Imagina no ano de 2020, não vai passar bem esse ano, gente, a maioria das pessoas, eu tô achando. Mal, mal, não aguenta causar mais, mas, ó, sério, falando sério, oportunidades para viajar no ano que vem, vão, não vão faltar, tá? Em 2020, o brasileiro terá nove feriados nacionais emendados, com um final de semana, às segundas ou sextas-feiras, ou com uma ponte, às terças ou quintas-feiras, então é isso mesmo, viu? Muita coisa pra vocês aproveitarem. E, gente, véspera de feriado, mal, mal, hoje é aniversário de uma pessoa muito querida, sabia? Ah, hoje é aniversário da minha tia Nilce, sua linda, parabéns, muitas felicidades, tudo de bom, que Deus te ilumine, que você continue luz na vida de todas as pessoas. Tietia te ama, tá? Tietia ama a tia, entendeu? Um beijo pra você, um beijo pra todos os aniversariantes aí de escorpião também, né? Todo mundo que faz aniversário neste mês de novembro, nesse final de semana, muita festa, muita gente vai aproveitar aí o feriado prolongado e, gente, cês merecem, tá? Cês merecem, a gente merece, todo mundo merece. Agora, Mau Mau, quando o feriado tá aí, o que que a gente merece também é tá lindona, né? E a minha dica pra você é lá na loja Glamour, porque lá é a sua mais nova opção pra produtos pra pele, maquiagem, adulto, infantil, também tem bijuterias, acessórios femininos em geral e semi-joias com até dez anos de garantia. Então, cê tem que conhecer essa loja que foi pensada especialmente aí pra você. Fica na rua Rio Grande do Sul, mil e noventa e um, aqui em Poços de Caldas. A loja é a três, tá? Hoje tá tendo um super coquetel lá, gente, cês tão perdendo até as sete horas da noite de lançamento da coleção do verão dois mil e vinte, né? Do próximo ano aí, que tá super badalado. Cê também pode seguir o Instagram das meninas, glamour underline makes underline acessórios. E se você falar que ouviu aqui no Edmais, as meninas lá vão dar um desconto super especial pra você. Hoje eu já fiz minha unha lá, tem uma coisa mais maravilhosa que a outra. Fiz minha unha toda colorida, Mau Mau, super na moda, tendência da estação, tá? E as meninas lá, gente, são fantásticas. Tudo que tá bombando, você encontra na glamour makes e acessórios. Então passa lá, que tem muita coisa boa. E claro que você pode mandar mensagem aqui pra mim, gente, o que é melhor em um feriado numa sexta-feira? Só não vale não morrer, tá? Não, quer dizer, só não vale morrer, por favor. 0359-9979-5825. Participa comigo. Quem tá mandando mensagem aqui é o Wesley, de boa esperança, querido. Um beijo pra você, ele falou que ele me adora. Eu também adorei você, tá? Quem também tá por aqui, pedindo muita música. Gente, manda nome, tá? Felipe também tá mandando uma mensagem, um oi, falou que tá ligadinho na Band FM. A Lucila, de Bichura de Minas, também tá aproveitando. Ela falou que vai aproveitar aí o feriado prolongado, fazendo muito churrasco e, claro, com muito descanso, ouvindo a Band FM, que ela sempre tá ligadinha aqui na Band FM. Adorei! Quem também tá aqui com a gente, a Neide, mandando um sextou, brindando a vida. Amiga, boa tarde pra você. O Carlos falou que estará aí na companhia de uma mulher fazendo maldade. Como assim, migo? Como assim? Como assim? Como assim você vai tá? É, namorando, Mau Mau. Tá todo, todo fofo, meigo. Isso aí, Carlos. Um beijo pra você. Aproveita esse feriado e, gente, continua mandando mensagem aqui pra mim, tá? O que você vai fazer de bom? O que é melhor de ter um feriado numa sexta-feira? Eu Quero Saber Tudo, 035-9979-5825. Agora, vamos começar de informação, gente? Vamos falar do Pedro Scooby? Antes da gente tocar uma música, vamos falar do Scooby, né? Ele que é ex-Janita, ex-Luana Piovani. Vocês viram que ele quase morreu? É verdade, Mau Mau. Morreu, mas passa bem, pois é. O serviço é Pedro Scooby, 31 anos, ex-namorado aí da, ex-marido da Luana Piovani e ex-namorado da Anitta. Ele sofreu um acidente ontem enquanto ele surfava em Nazaré, em Portugal, que é uma cidade famosa pelas ondas gigantes, algumas de até 15 metros. O surfista descia uma onda gigante quando ele foi engolido pela onda e ficou submerso por outro surfista que pilotava uma moto aquática. O Scooby, gente, ficou submerso enquanto aí pelo menos quatro ondas passavam pelo local onde havia caído. Ele disse, né, ele deu entrevista depois pra revista Quem, falando que foi o pior perrengue que ele passou na vida dele, o mais perto da morte que ele já chegou, né? E pra quem acompanhou aí as imagens, pra quem acompanha a gente pelo Facebook ou pela TV Plan, também, né, nos canais de esporte, a todo momento tem as imagens que mostra, né, aquela onda gigante, ele sendo engolido mesmo pela onda. Por sorte aí, deu, conseguiu ser resgatado. Depois ele ficou 30 minutos passando por procedimentos médicos, mas ele já deu entrevista falando que tá tudo bem com ele e realmente foi um susto, né, gente? Que ano para Pedro Scooby, ficou badaladíssimo nesse ano de 2019. Agora, mal, mal, vamos de música aqui, não é demais? Porque, gente, eu também falei pra vocês, daqui a pouco a gente tem entrevistada. Aê! Ó, a Fran Fernandes, ela é educadora social, ela vai tá aqui comigo, batendo um papo, falando sobre a Semana Global de Empreendedorismo, que vai ser realizada na semana que vem aqui em Poços de Caldas. Ela vai falar de empreendedorismo pro futuro, super, assim, antenada, né, gente? O que que a juventude espera desse momento, desse mundo total empreendedor? A Fran vai tá aqui batendo um papo comigo e agora vamos de música, já já eu volto com muito mais informação pra você, não sai daí, não. Qual que é boa, mal, mal? É demais. Tem uma sexta-feira, hein, hein? Além de descansar, relaxar, festar, fazer o que você quiser, eu quero saber de você o que que é a melhor coisa num feriado numa sexta-feira, tá? 035-99-79-5825. Mal, mal, o que que é melhor pra você num feriado numa sexta-feira, amor? Ah, você quer saber de hora óspo? Hoje não, teu final de semana promete ser de muita chuva, você quer peixes, então você dá uma segurada, para de ter fogo no rabo e fica em casa, tá bom? Você dá uma segurada. É, galerinha, continua mandando mensagem aqui pra mim, o Wellington de Itapiratiba. Menino, que longe, querida, adorei essa mensagem. Ele pedindo um beijo aqui, falou que adorou minha voz. Obrigada, gente, quanta gente de fora me segue no Instagram, tá? Arroba, manda negrini, e o mal, mal também, arroba MPKYR. É o mal, mal, gente, vocês acharem lá no Instagram. Tem muita coisa boa e também, você tem que seguir a rádio, no Instagram e no Facebook, arroba Band FM Pocos. Tem uma promoção mais legal que a outra, você pode concorrer aí um Samsung J4, compartilhando as promoções. Tem também, né, gente, nós fazemos a sua festa de aniversário, os aniversariantes da semana concorrem aí, uma festa com bolo de três quilos, salgadinho, docinho, tudo fantástico. Então, ó, gente, a Band FM tá sensacional, além de ter promoções de dez mil reais e tantas outras que eu sei que vocês estão ligadinhos aí acompanhando. Agora, Mau, Mau, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de ontem, Flamengo e Vasco, gente, o que que foi isso? Meninos e meninas, gostaram? O Flamengo ontem tava nervosinho, hein? O Flamengo empatou por quatro a quatro com o Vasco na noite de ontem, no Maracanã, com resultado, né, no clássico válido pela trigésima quarta rodada aí do Brasileirão, o time rubro-negro abriu onze pontos de vantagem sobre o Palmeiras, o segundo colocado aí do campeonato. Vale lembrar que a equipe Alviverde tem um jogo a menos e agora o Flamengo precisa somar sete pontos aí nos próximos cinco jogos, né? Duas vitórias e um empate para garantir o título brasileiro. E aí, nesse cenário, gente, o líder chegaria a marca de oitenta e cinco pontos, o Palmeiras se vencer todos os seus jogos, atingiria a mesma pontuação, mas ficaria atrás pelo número de vitórias, de vinte e seis a vinte e cinco. E aí, os próximos jogos do Flamengo são contra o Grêmio, que é fora, o Ceará em casa, Palmeiras fora, o Havaí em casa, o Santos vai ser fora também, já o Palmeiras aí tem, né, pela frente o Bahia, que é fora, o Grêmio em casa, Fluminense fora, Flamengo em casa, o Goiás em casa e o Cruzeiro fora. E agora, gente, se por exemplo, o Flamengo arrancar um empate com o Palmeiras, né, como visitante na trigésima sexta rodada, o cálculo muda. E aí, o time de Jorge Jesus precisaria de mais quatro pontos nos quatro outros duelos. E o duelo com o Vasco ontem aconteceu nessa noite, porque foi adiantado devido aí a final da Libertadores dia vinte e três em Lima, no Peru. Originalmente o clássico seria nessa data, mas o time rubro-negro vai à luta pelo título sul-americano diante do River, né, da Argentina e com certeza foi cheio de causaria esse clássico ontem entre Flamengo e Vasco. Deu treta, deu confusão, deu briga e vocês acompanharam, né, gente? Mas claro que a torcida entre Flamengo e River vai estar para o Flamengo, né? Malmoço tá tirando foto de mim pra quê, queridos? Eu também quero mandar um beijo pra Tamara Zanetti, maravilhosa. Amiga, você viu que eu tô de cílios novo? Essa maravilhosa que fez, obrigada, viu? Amor da minha vida. Ô, gente, vamos pra aquele rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto atualizando as notícias aqui da nossa região, tá? Vamos falar de pesquisa das eleições, intenção de votos para dois mil e vinte? É, o cenário político já tá se formando aqui em Poço de Caldas, daqui a pouquinho eu comento tudo pra você, tá? E também todas as notícias que estão rolando aqui na nossa região, então não sai daí não, é bem rapidinho, rapidinho, eu vou ali e já volto. A sua música toca aqui, não é demais. A sua música toca aqui, não é demais. A sua música toca aqui, não é demais. E aí, galera, menina, estamos de volta ao vivasso aqui, não é demais. Eu, Amanda Negrini, faço companhia pra você até as três horas da tarde, tá? Então continue me mandando mensagem zero trinta e cinco nove 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 sete nove cinco oito e cinco. Eu quero saber de você aí o que que é melhor em um feriado, em uma sexta-feira? O que 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 cês vão fazer nesse feriadão, galerinha? Manda mensagem pra cá, todo mundo que participa tá concorrendo naquele kit band, tá? Aquele kit que tem copo personalizado, tem também o que? Mal Mal Eco Bag e vários CDs dos artistas mais tocados aqui na Band FM. Um beijo pra Flavinha, ela que quer ouvir Daniel, pudimzinho dela, apaixonada no príncipe sertanejo no Daniel, gente. Quem também tá por aqui, a galera de toda a região, mandando mensagem, Rafael. Quem também tá mandando mensagem pra gente, é a Mari da Cidade de Caldas. Beijo, galerinha, obrigado pela participação e tá todo mundo concorrendo àquele kit band, tá? Ó, Mal Mal, vamos dar aquela atualizada nas notícias aqui da nossa região. Vocês ficam sabendo de tudo que tá rolando por aqui, tá? Vamos falar de um acidente que aconteceu ontem, triste, né? No final da tarde, teve um motorista que morreu e outro que ficou ferido, né? Em um acidente na BR-267, durante a tarde da quarta-feira de ontem, em Bandeira do Sul. O Silvio Donizete Jerônimo, ele ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das cinco e meia da tarde, envolveu três veículos entre Bandeira do Sul e Campestre. O SAMU também esteve no local para socorrer as vítimas. No local, a Polícia Militar Rodoviária já prestava o primeiro atendimento e sinalizava aí que a colisão, né? E sinalizava o local do acidente. A colisão envolveu um Monza com placas de Bandeira do Sul e uma caminhonete de Poços de Caldas. O condutor da caminhonete teve apenas escoriações leves, foi socorrido aí pelo SAMU e foi transportado para o hospital Poços de Caldas. As causas do acidente ainda serão esclarecidas, chovia muito no momento da colisão e agora, né? Fica o nosso alerta, principalmente para feriado prolongado, dicas básicas aí de polícia, né gente? De rodovia, para quem vai pegar a estrada, fazer realmente aí manutenção no seu carro para ver se está tudo certo, fazer aquela revisão básica, ver se o pneu está tudo certo também, que é questão de chuva, olho na pista. Essa época do ano é muito complicado e os acidentes são fatais, ainda mais para quem pega muita curva, muita estrada, né? Além disso, andar com os faróis ligados, andar com o limite de velocidade da pista e vamos lá, né gente? Ter juízo aí, principalmente para quem vai pegar a estrada, tá? E cuidado com o goró, não pode beber não, tá? Por favor, por favor, por favorzinho. Gente, também vamos falar da pesquisa que foi encomendada pelo Grupo CIOF de Comunicação, falando sobre as intenções de votos aqui em Poços de Caldas, né? Nós já sabemos que eleições municipais em 2020 movimentam aí toda a cidade, já temos algumas, alguns nomes cotados aí, muita gente já querendo saber em quem vai votar ou não e como que está o cenário político na cidade. Então essa pesquisa foi encomendada pelo Grupo CIOF de Comunicação, foi realizada pela empresa Projeta sobre responsabilidade do estatístico Marcel Valim. E aí, gente, vamos subir aí para quem acompanha a gente pelo Facebook ou pela TV Plan, a primeira pergunta feita aos entrevistados foi se as eleições fossem hoje, 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 qual dos candidatos eles votariam para o cargo de prefeito de Poços de Caldas? E aí, né gente, segundo o levantamento, o Eloísio do Carmo Lourenço liderava com 18, lidera com 18% dos votos, seguido pelo atual prefeito Sérgio de Poços de Caldas, o Sérgio Azevedo, com 15% das intenções, Antônio Carlos Pereira tem 7%, Paulo Tadeu 6%, o ex-prefeito Geraldo Tadeu também aparece com 5% das intenções de voto, o coronel Frederico 4%, Gustavo Bonafé figura com 3%, o Tiago Biagione, atual secretário de serviços públicos também do governo, ele também segue com 3%, e o João Alexandre Moro, um nome aí totalmente novo no cenário, né, de, pra prefeito, ele que já foi ex-secretário de cultura aqui em Poços de Caldas, atualmente tá na cidade de Machado, circula também com 2% dos votos, votos brancos e nulos significam aí 22% da pesquisa, e aí as pessoas que não souberam ou não quiseram responder, 15%, e a pesquisa gente, também avaliou a rejeição de cada candidato, e aí o Sérgio Azevedo, que é o atual prefeito de Poços de Caldas, ele lidera, né, com 25%, assim como na pesquisa anterior, essa já é a segunda pesquisa realizada pelo Grupo Sof de Comunicação, seguida pelo Eloísio do Carmo Lourenço, com 24%, Paulo Tadeu aí com 15%, Antônio Carlos Pereira, 10%, Geraldo Tadeu aparece com 6% de rejeição, o Coronel Frederico com 3%, Tiago Biagione, 2%, e o Gustavo Bonafé e o João Alexandre, 1%, não souberam ou não quiseram responder, aí significam 13%, e aí, gente, os entrevistados também foram perguntados quanto à aprovação da atual administração, e aí falando sobre a aprovação da atual administração, 23% dos entrevistados aprovam a atual administração, que é realizada aí pelo prefeito Sérgio Azevedo, 23% então das pessoas aprovam a atual administração, 42% desaprovam, acham que não está bom, que realmente está ruim, e outros 35% julgam como indiferente, falaram que não sabe opinar aí sobre a atual administração no município de Poços de Caldas. E aí, o último tema, que também foi abordado na pesquisa encomendada pelo Grupo Sof de Comunicação, é qual a opinião, né, dos moradores da cidade sobre a colocação de torres de telefonia móvel em praças públicas da cidade, foi um dos assuntos mais comentados e discutidos também no município, 17% aprovaram, 16% são indiferentes e 67% das pessoas desaprovaram as torres de telefonia móvel em praças públicas da cidade. Só lembrando que a pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 9 de novembro de 2019, com 779 entrevistados e a margem de erro, né, com 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança da pesquisa, ou seja, a chance dos resultados retratarem a realidade é de 95%. Então, a gente já vê que o cenário está se afunilando, né, já temos as movimentações, recebemos também políticos e cientistas políticos falando sobre o caso, é comum, e o Camilo, né, o de Oliveira, ele esteve aqui hoje pela manhã, ele disse que é comum as pessoas falarem os nomes, né, os políticos que elas já têm conhecimento, mas realmente ainda é cedo para falar sobre o cenário político, vamos ver como vai ser essa movimentação, são futuros nomes, né, que podem ou não entrar para concorrer à eleição municipal de Poços de Caldas e ainda os partidos também, né, estão fazendo essas movimentações para ver quem será candidato, quem não será, quem entra, quem sai e também aí todas as coligações. Então, eleições 2020, né, a gente já começa a falar sobre isso, e o Grupo Se Off mais uma vez sai na frente, com certeza mostrando todo o cenário da política local, galerinha, e é isso, por enquanto, vamos para aquele rápido intervalo, mal, mal, daqui a pouquinho vai ter bate-papo, vai ter muito bate-papo, a gente vai receber uma convidada mais do que especial, a Fran Fernandes, ela que é educadora social, nós vamos vai, 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 vai Vamos juntos até as três horas da tarde. E agora é hora de bate-papo, né? Véspera de feriado. Eu quero saber de você o que é o melhor de um feriado em uma sexta-feira. Com certeza descansar, dar aquele descanso, né? Passear e tudo mais. Então manda mensagem pra mim 0359-9979-5825. E, gente, pra sair de feriado tem que estar com o tanque cheio, né? E a minha dica pra você é lá no Poço Alto da Serra. Você precisa ir lá abastecer, porque tem o combustível da marca Taurus. E o preço imbatível é o que você já conhece. Então, se você quer ser bem atendido por uma equipe altamente treinada, é no Poço Alto da Serra. Além disso, você ganha na hora uma lavagem de graça lá no Poço Alto da Serra. E você escolhe se pagando dinheiro no cartão de crédito ou de débito. Tudo pelo mesmo valor, sem aquela taxinha chata, tá? O Poço Alto da Serra fica na Estrada Poços Campestrinho, voltando aqui pra Poços de Caldas. E o valor, né, gente, é muito mais barato. É o melhor preço da nossa região. Então, aproveita, vai lá, abastece aí, enche o tanque nesse final de semana e aproveita aí pra descansar nesse feriadão. E aí, galerinha, hoje a gente tá recebendo a Fran Fernandes. Ela que é educadora social. E ela vem bater um papo aqui com a gente na Band FM. Falar sobre essas novidades, né? Empreendedorismo para o futuro. Eu falo que juventude é tudo. A gente vem descobrindo cada vez mais formas de inovação. E por isso, a Fran tá aqui pra bater um papo com a gente. Elas que, ela e várias amigas aí que montaram um novo plano de negócio. E aí, tem dado muito certo. Ela vai pra contar tudo pra gente. Fran, boa tarde pra você. Seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, Amanda. Tudo bem? Tudo bom. Agora, quando a gente fala sobre educadora social, né? Empreendedorismo pro futuro. Fran, conta pra gente o que seria esse mercado novo, né? A gente viu que o Sebrae também, na semana que vem, vai fazer uma semana de empreendedorismo. E aí, tem surgido muitas técnicas diferentes e também novos nomes que as pessoas estão se perdendo. Nem sabe o que significa. Conta pra gente o que é esse empreendedorismo social. Legal. A Guarda-Chuva, né? Uma organização daqui de Poços. É uma iniciativa e é um negócio. E é diferente das ONGs, né? Que são do terceiro setor. Esses negócios sociais, eles têm finalidade social, mas eles têm fins lucrativos. Então, basicamente, o que difere a gente de uma ONG, né? De uma organização da sociedade civil hoje é justamente essa questão do lucro, né? Bacana. Então, do mesmo jeito que as organizações, elas podem ter lucro, né? As ONGs devem ter lucro. Elas não podem redistribuir os lucros entre os sócios, né? Entre os diretores. A Guarda-Chuva, na Guarda-Chuva isso é permitido porque a gente é uma empresa. Que legal, né? E a gente vê como que esse mercado tem expandido aí. Principalmente porque, né, Fran? Antigamente, a gente falava, ah, é ONG, não dá retorno, nada acontece. Tem que ser só financiado pelo município. Ou precisa de ajuda de alguma empresa. E aí, normalmente, as pessoas ficam assim, é bem aquele assistencialismo. Hoje já mudou muito isso e as pessoas querem cada vez mais ajudar o outro, né? Como que tem sido isso? Na verdade, esse cenário todo, né, do impacto social, ele tá crescendo muito, né? E sendo muito bem visualizado, assim, inclusive fora do Brasil. Mas com esse olhar mais profissional mesmo, né? De empreendedorismo. Então, até mesmo as organizações que são hoje ainda sem fins lucrativos e pertencem lá ao terceiro setor, tem que se profissionalizar, né? Tem que buscar essas formações, tem que gerar renda, né? Tem que ser autossustentáveis, né? E o que a gente vê também são muitos projetos, né? Que devem encaixar também nesse mercado. Porque muita gente fala, ah, eu faço algum projeto pra tentar ajudar alguma instituição, alguma ONG. Mas também, todo mundo precisa sobreviver, né, gente? E aí, como que faz pras pessoas conseguirem enxergar esse outro mercado? As iniciativas de impacto social, né? Hoje, lá na Guarda-Chuva, a gente tá colocando qualquer tipo de iniciativa, né? Dentro desse nosso pacote, né? Então, tanto independente do formato jurídico que ela tá, se é do terceiro setor, se é ONG, se é empresa, se é um projeto pontual, né? Se é um movimento social, elas estão promovendo impacto e são iniciativas de impacto socioambiental, né? E hoje a gente já tem até mercados que estão investindo mesmo nisso, né? Então, hoje a gente tem editais específicos pra negócios de impacto social, pra negócios sociais, pra organizações sem fins lucrativos, né? E são recursos que estão disponíveis no mundo, não só no Brasil, mas tem muito recurso internacional, né? As pessoas sempre falam, falam, gente, tem dinheiro pra caramba. O que a gente não tem é projeto que tá acessando esses recursos, né? E aí tá surgindo essas várias possibilidades, né? Além disso, a gente pleiteia muito recurso pela Guarda-Chuva também, como pessoa física, que até essa possibilidade tem, né? De escrever o projeto como pessoa física, conseguir o recurso pra executar, né? E fazer essa roda girar, né? Que legal, né? Na semana que vem, gente, como a gente tava falando, vai ter uma semana aí do Sebrae sobre empreendedorismo para o futuro, onde as meninas participam, inclusive a Fran, né? Falando sobre empreendedorismo para o futuro. E Fran, como que vocês veem esse novo mercado, né? A questão de investimento? Porque normalmente quando a gente fala, ah, eu sou do interior e nem sei o que tá acontecendo, parece que a gente sempre tá um pouquinho pra trás, né? Mas realmente as pessoas estão estudando, estão inovando e também tem que conhecer esses outros cenários. Como que vocês começaram, assim? Na verdade, lá na Guarda-Chuva, um dos requisitos, né? Pra tá lá na empresa é ser curioso, né? E a gente sempre foi muito curioso e a gente sempre gostou muito de olhar pra esses cenários, né? A gente sempre conversou muito sobre empreendedorismo e sempre teve conectado com essas coisas. Inclusive, uma das missões da Guarda-Chuva é antecipar isso no interior, né? Porque senão a gente vai começar a falar disso só daqui cinco anos, né? Depois que estiver super estruturado nas capitais. Então, uma das nossas bandeiras é como é que a gente faz isso chegar no interior? Porque agora o conteúdo, o acesso não é mais uma barreira, né? Então, como é que a gente faz isso chegar mais rápido aqui? Mas a gente bebeu muito dessa fonte, né? De São Paulo, a gente ainda vai muito pra São Paulo, vai muito pra Belo Horizonte. A gente tem conversado muito e tem ido pra Curitiba, né? Nesse ano a gente foi pra Curitiba pra conhecer o ecossistema de impacto social lá, né? Então, toda essa galera que tá trabalhando com empreendedorismo e inovação social, né? Tá se fortalecendo e tá formando esses ecossistemas. E a nossa missão aqui é fazer isso no interior também. Porque a gente não pode perder profissional ou bons projetos, né? Ou inclusive recursos que poderiam ficar aqui no município que acabam indo lá pra São Paulo, né? Pra outras cidades e aí não é reinvestido aqui no local. Que legal, né? E normalmente, assim, na prática, como que faz pro pessoal acessar, conseguir, entender o que é isso? Se eu tenho um projeto ou se eu tenho, sei lá, como que funciona? Na Guarda-Chuva a gente tem alguns serviços também, né? Além dos cursos que a gente já oferece, às vezes com parcerias e financiados por alguma outra instituição. A gente também tem cursos, encontros e meetups, né? Justamente pra difundir esse tema. Essa temática toda do empreendedorismo e da inovação social. E, além disso, né? Já pro ano que vem a gente vai ter uma formação grande, uma formação em empreendedorismo e inovação social que vai começar em janeiro, né? E fora isso a gente tem outros projetos. Por exemplo, a Jornada Emancipa, né? Que é essa que eu comentei contigo que vai ser em parceria com o Instituto Alcoa. E aí ela é específica pra falar de empreendedorismo dentro de ONGs. Que ainda não trocaram a chavinha do assistencialismo pela do empreendedorismo. E essa é a nossa missão com esse projeto. Que legal, né, gente? E com certeza um novo mercado surgindo. E as meninas que fazem esse trabalho, apoiando aí quem tem interesse nisso, né? Agora vamos falar do maior Black Friday da história que está chegando na Casa Sertaneja Eletro. São meses de planejamento pra te oferecer os melhores preços. A equipe de compras lá já tá todo vapor. Os estoques estão lotados pra ninguém ficar de fora. E claro que a equipe financeira também tá brigando, viu? Pelos melhores preços. E a equipe de vendas tá prontíssima pra te atender. Então não perca, galerinha. Passa lá no maior Black Friday da história. Dia 29 de novembro. Lá na Sertaneja, rua Francisco Salles. 555. A regra é clara. Lá ninguém perde negócio, tá? E é isso. Batendo um papo aqui hoje com a Fran Fernandes. Felipe Araújo aqui na Band FM, galerinha. Olha só, amanhã, feriadão, véspera de feriado. E eu quero saber de você o que é melhor em um feriado em uma sexta-feira. Continua mandando mensagem aqui pra mim. Eu quero saber de você. Todos que participam estão concorrendo àquele kit band lindão, tá? Copo totalmente personalizado. Eco bag também. Os CDs aí dos artistas que tocam aqui na Band FM. O Carlos mandou que nesse feriadão ele vai um bom churrasco, né? Umas cachaça e uma rede na varanda. Ai, que delícia! Vai estar bem relaxado. O Anderson também tá aqui mandando boa tarde pra gente. A Camila também falou que promete descansar muito aí nesse feriado. Quem também tá mandando mensagem pra gente? A Mayara, lá de Montebello. Oi, querida. Seja bem-vinda. Boa tarde pra você, tá? As meninas de Caldas estão mandando mensagem. E Bitura de Minas. Muitas mensagens. Oi, Heber. Boa tarde pra você. Tudo bem? E bombando, né, gente? Véspera de feriado aqui na Band FM, a sua rádio do seu jeito. Hoje batendo um papo com a Fran Fernandes. Ela que é educadora social. E veio aqui bater um papo com a gente sobre novidades, sobre empreendedorismo pro futuro. E claro, né, gente? Estamos aí imaginando o que esperar do mercado futuramente. Como vai ser todas essas movimentações. E na semana que vem, aqui em Poços de Caldas, vai acontecer a Semana Global. Semana Global de Empreendedorismo, que o SEBRAE vai realizar, né? E conta isso pra gente, Fran. Vocês vão estar lá participando também de uma roda de conversas, de uma tela, se apresentando. Pra quem quiser, é só chegar. Isso, na verdade, a Semana Global de Empreendedorismo é um evento internacional, né? Que no Brasil ele é encabeçado aí pelo SEBRAE. Mas todas as organizações, universidades, né? Empresas e movimentos que quiserem realizar ações nessa semana, né? Podem cadastrar lá na semana, cadastrar o seu evento lá na plataforma. E esse evento vai ficar disponível pro mundo inteiro. Especialmente esse evento que vai ser realizado pelo SEBRAE. A gente vai participar lá na abertura do evento, né? Num painel justamente de Empreendedorismo para o Futuro. Que é olhar pra esse cenário do empreendedorismo, né? E quais são as tendências, quais são as coisas que a gente precisa ficar ligado pra gente não perder o bonde na hora de pensar em negócios. Na prática, aí pra quem tá escutando a gente, assim, nesse momento. O que que tá bombando nesse momento? Porque todo mundo fala assim, ai, eu quero empreender, eu quero ganhar dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas as pessoas não sabem nem como começar. O que que a pessoa tem que, ela, sei lá, ela tem uma ideia, assim, como é que funciona? Hoje a gente tem muitos projetos, né? Muitos programas pra trabalhar o desenvolvimento de ideias. Lá na Guarda-chuva a gente tem, especialmente voltado pra empreendedorismo social, né? Então, se você tem uma ideia de negócio, quer empreender pra resolver problemas do mundo, aí você busca a gente, né? Mas o próprio SEBRAE também tem muita formação, né? Em gestão, estruturação da ideia, desenvolvimento de modelos de negócio. E, por exemplo, na nossa área, né? Uma das coisas que a gente acha que é super tendência e as pessoas precisam ficar ligadas são os ODSs, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Até antes você tava falando aí, né? Das eleições e tal. Então, por exemplo, né? Prefeitos que não estiverem ligados nos ODSs, não estiverem abraçando essas causas, não estiverem olhando pra isso, alinhado com o que a ONU tá conversando lá em si, acima, né? Vão perder cada vez mais chance nos corações dos eleitores, né? Porque as pessoas vão cobrar isso daqui pra frente. E o legal, né? Que a gente vê que a sociedade, ela vem pensando no coletivo, em desenvolvimento, e a gente tem que pensar um pouco maior. Não é só no próprio umbigo ou aqui na sua regiãozinha. E é isso que a Guarda-Chuva, junto com o empreendedorismo do futuro, busca esse cenário no mundo. Você acredita que seja isso? Com certeza, né? A gente aqui na Guarda-Chuva, a gente tá olhando pra essas grandes mudanças no mundo, né? Então, a gente tá, todo o nosso trabalho é alinhado aos ODSs lá da ONU, né? O que a ONU tá propondo de um pacto global. E a gente tenta trabalhar no território essas coisas, né? Fazer esse alinhamento. Então, mesmo que o projeto seja aqui, ah, no bairro X, em Poços de Caldas, ele tá super alinhado, né? As propostas dele, né? O que ele tá buscando tá super alinhado com as coisas que estão acontecendo lá. Essa é uma das tarefas que a gente faz na Guarda-Chuva. Bacana demais. Ô, Fran, pra quem quiser conhecer, pra quem tiver interesse de estar lá na Semana Global de Empreendedorismo, como é que faz pra conhecer a Guarda-Chuva também? As atividades que vocês realizam, sempre tem palestras, cursos? Como é que funciona? Exato. Pra conhecer as atividades da Guarda-Chuva, só seguir a gente lá nas redes sociais, né? A gente tá em todas as redes como aGuarda-Chuva ou no site aguardachuva.com.br, porque a gente é uma empresa menina. E pra Semana Global do Sebrae, as inscrições estão sendo feitas no próprio site do Sebrae mesmo, né? Elas são gratuitas, a participação é gratuita, mas precisa de uma inscrição prévia. E, além disso, a gente vai fazer também pela Guarda-Chuva um workshop lá na PUC de ODSs e aí depois a gente vai fazer na Guarda-Chuva mesmo também um workshop pra quem quiser conhecer mais dessa temática, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e saber o que é, pra que serve e por que eu deveria saber mais disso. É, que como você já deu a deixa aí, é o que promete aí no futuro, né, Fran? São grandes direcionadores de todas as políticas públicas, de responsabilidade social e empresarial, da sociedade civil como um todo. Bacana demais, adorei o nosso papo, tá? Também. Pra seguir no Instagram, pra conhecer, como é que a galera faz? Seguem, tá lá, a Guarda-Chuva, né, em todas as redes. Então, Instagram, Facebook, o nosso site, WhatsApp também, né? Então, só procurar lá no site que tem todas as suas informações. Fechou, Fran, muito obrigada. Deixa eu só dar mais um recadinho antes de eu ir embora, né? Se você acha que a ArtPel ia ficar de fora da Black Friday, claro que não, gente. Lá já tá rolando super ofertas que promete causar, viu? Tem lápis de cor Faber-Castell 60 cores de R$114,90 por R$105,90. Impressora multifuncional 2676 HP de R$319,90 por R$269,90. E também calculadora científica Cássio FX82 de R$69,90 por R$59,90. Organize suas compras, se prepare aí para o Esquenta Black Friday da ArtPel. São duas megalojas da CIS 674, Rio de Janeiro 1, 2, 1. E claro, tem hashtag Vem Pra ArtPel, que eles estão com uma promoção melhor que a outra. Amores, titia fica por aqui. Hoje o papo foi com a Fran, ela que deu uma aula aqui pra gente sobre empreendedorismo social. Fran Fernandes da Guadachuva, muito obrigada, viu? Um beijo pra Rafa também e volta mais, tá? Pode deixar. E galerinha, vamos ficando por aqui. Ótimo feriado pra vocês, juízo. Quem não acompanha é demais. Beijo pra quem acompanha pelo Facebook, pela TV Flam. Daqui a pouquinho eu continuo no Tarde Band com muita música pra você, tá? Então continua ligadinha aqui comigo, não desliga não, tá? E quem levou o Kit Band, que participou comigo, foi o Heber. Final do telefone 9211. Oi Heber, final do telefone 9211. Passa aqui, Rio Grande do Sul, 631 Primeiro Andar. Retire seu Kit Band. Gente, ótimo fim de semana. Fran, beijo, viu? Tchau, galera. Tchau, Mau Mau, insuportável. Tchau, gente. Tchau, tchau.